Mais 4Joy, canta pra gente! Mais uma canção, tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Há quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração Tô feliz, por isso estou aqui E quero viajar nesse balão Superfantástico, do mal ao máximo O mundo fica bem mais divertido Superfantástico, do mal ao máximo O mundo fica bem mais divertido Tô feliz, por isso estou aqui E quero viajar nesse balão Superfantástico, do mal ao máximo O mundo fica bem mais divertido Superfantástico, do mal ao máximo O mundo fica bem mais divertido Superfantástico, do mal ao máximo O mundo fica bem mais divertido No Malão Mágico O mundo fica bem mais divertido Estou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico No Malão Mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico No Malão Mágico O mundo fica bem mais divertido Estou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico Vamos falar a verdade Quem é que não cantou junto com essa música aqui? Todo mundo cantou junto Bem-vindo Tudo bem? Que delícia Inclusive a galera que foi criança nos anos 80 Estava lá lembrando da letra Lembrando da música Que delícia Obrigada Bem-vindos For Joy que hoje a gente pode chamar de Three Joy É A Esther A nossa parceira não pode vir hoje E Stephanie Vaz Gustavo Daneluzi Léo Belmonte Hoje está faltando a Esther Marcos Que também faz parte do grupo Teve um probleminha Não pode comparecer Sim, sim, sim Eu queria que vocês falassem pra gente Como é que foi o encontro de vocês Como é que vocês decidiram formar esse grupo O Four Joy Na verdade A maioria de nós A gente se encontrou Assim, se conheceu mesmo Na novela Carrossel Durante as gravações E a gente já tá junto Então vocês fizeram o Carrossel na mesma fase Na mesma fase Sim Nós gravamos juntos Nós tínhamos mais ou menos a mesma idade E quando acabou o Carrossel A gente continuou a nossa amizade Até que a gente decidiu formar o Four Joy É porque é algo que tá faltando no Brasil Não é algo que tem Então é um show feito pra família E é muito divertido Inclusive nós temos um show sábado Esse sábado Que é dia 10 de outubro No City Bank Hall E é um show pra todas as idades Como o Léo disse Vai ser uma viagem no tempo Desde o pequenininho Até o vovô e a vovó E o que é legal é que Apesar de vocês serem muito jovens Quando vocês chegaram no Carrossel Cada um de vocês já tinha uma história Artística pra contar Sim Começamos bem cedinho Eu comecei com 4 anos Eu comecei com 5 Olha aí Eu comecei com 5 também Bom Tá na hora de eu começar a fazer alguma coisa com a Luna já então Tá com 4 anos Sempre estudar também Eu sempre me falo O estudo é a base de tudo É verdade Antes do Carrossel Eu sou formado em teatro Sou passando de teatro Teatro musical Que aí segui Entrei no Carrossel E agora hoje tô com o Kids Festival Com o Four Joy Tá sendo um grande prazer Gente Fantástico Pode falar A gente sempre se aperfeiçoando né Porque mesmo a gente já estando no grupo A gente faz aula de canto Aula de dança Faz aula de tudo Mas é uma coisa que a gente gosta muito E é muito gratificante Ah vocês são uma delícia A gente não dá pra perder esse festival Obrigada Na semana passada A gente já falou sobre ele Porque o Pedro Henrique esteve aqui também A minha aula de vocês Pois é Ele deu um show pra gente aqui também E nós já falamos então Sobre o Kids Festival Que eu tenho certeza Que você não vai perder Um programaço Pra esse feriado Dia das Crianças Então aqui em São Paulo No dia 10 de outubro Tem ainda no dia 12 Em Varginha Quer dizer Depois de dois dias Vocês vão pra lá né Vão pra Minas No dia das crianças mesmo né Em Varginha No Tênis Clube No dia 18 de outubro No Teatro Positivo Em Curitiba No Paraná E no dia 15 de novembro No Metropolitano No Rio de Janeiro Quer dizer É um showzaço É um showzaço É uma grande responsabilidade Obrigada Obrigada Eles vão amar Eles cantam todas as músicas decoradas Uma delícia A Gabriela Saraiva Também esteve aqui no Revista E também vai estar lá né Com vocês Vai estar com a gente E o Jean Paulo Também vai estar com a gente Que foi o Cirilo Na novela Carrossel Ele vai estar com a gente Pra complementar ainda mais O nosso show Deu pra entender Que não dá pra perder De jeito nenhum né Mais informações Pelo 37460222 37460222 E também no site Kidsfestival.com.br Gente Mais sucesso pra vocês Vocês vão arrasar Obrigada Obrigada E voltem logo hein Obrigada Obrigada Até a próxima Tchau gente Ai eu queria mais Super fantástico